Olá, sejam bem-vindos amiguinhos, hoje eu vou estar aqui, vou ficar pra vocês, até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E ai tu vai piando porque tu estás a brincar Estou aqui sempre deep Tu gente não é deep Tipo Carl Cox E a Oliveira Mas sim Uma cena destas passa assim Isto é o mais claro